Olá gente linda do canal Ativando Fracionados, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim! E hoje eu vou te ensinar a preparar a salsicha Frankfurt, típica alemã, gente. Essa salsicha aqui longa, mas clara, tá? Feita de forma artesanal. Aqui em Recife a gente encontra facilmente para vender em supermercados, sim, botiques de carnes, enfim. Então, para quem não sabe a maneira correta de fazer a coxão dessa salsicha alemã, eu vou te ensinar agora de uma maneira super simples, sem enrolação. Então, tá curioso e tá curiosa para saber como é que faz? Vem comigo! Agora eu estou fazendo a apresentação do produto. Vejam que essa salsicha, ela é bem mais longa e mais clara do que as tradicionais que a gente encontra no mercado. É uma salsicha diferenciada, o tempero dela é saboroso. Vale muito a pena provar a salsicha de Frankfurt. É uma delícia, gente. Eu garanto a vocês. Acabei de tirar a salsicha de Frankfurt, a salsicha alemã da embalagem, para mostrar a vocês como ela é bem clarinha e ela é longa. Saborosíssima, gente! Esses pontinhos pretos em toda a salsicha são os temperos, gente. Uma delícia! A coxão da salsicha de Frankfurt é muito fácil. Você vai colocar uma panela com água para ferver. Quando ela levanta a fervura, você vai apagar o fogo e vai colocar as linguiças uma por uma. Tenha cuidado para não se queimar. Após colocar todas na panela, você vai colocar a tampa e deixar descansar por 15 minutos. Após os 15 minutos, você vai retirar as salsichas e colocar num prato, para que possa fazer a remoção da pele, que eu já vou te mostrar como é que se faz. Faça um corte lateral em toda a salsicha de ponta a ponta, bem superficial. O corte é superficial e agora nós vamos fazer a retirada de toda a pele. Vejam como é simples fazer a remoção da pele em toda a salsicha. Retirei a pele de toda a salsicha. Estou mostrando a vocês o quanto de pele sai e como ela fica. Fica muito mais clarinha, gente. Ela fica opaca, tá? Uma das maneiras de ser servida a salsicha de Frankfurt é num pão francês. Você corta o pão, coloca a salsicha, como eu estou mostrando para vocês. E serve com a mostarda marrom adocicada. Como eu não tenho essa no momento, eu vou servir com a mostarda amarela da marca Hein, gente. Vejam como a salsicha, ela é comprida e passa do pão. É muito maravilhosa a degustação desse jeito, gente. É uma ótima refeição rápida, prática e muito saborosa. Outra forma de degustar essa salsicha de Frankfurt é ela sozinha, apenas com a mostarda marrom adocicada alemã ou uma boa mostarda amarela. Eu cortei a salsicha para que vocês possam ver a textura dela e a coloração. Gente, o sabor dessa salsicha é inigualável. Vale muito a pena vocês conhecerem essa iguaria da culinária alemã. Saborosa por demais, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi preparado com muito carinho. Esse canal é cheio de erros de gravações e não vou mentir para vocês. No meio da filmagem eu percebi que a câmera não estava filmando a degustação da salsicha Frankfurt. Então, ainda sobrou alguns pedacinhos, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês. Olha que belezura! Mostarda branquinha cozida e a gente come assim, ó, com mostarda, tá? Como eu não tenho a mostarda marrom adocicada alemã no momento, tá? Eu vou usar a minha Heinz mesmo, mostarda amarela. Mas esse tipo de salsicha aqui combina muito com a mostarda alemã marrom adocicada, gente. Hum, delícia! Comer com pãozinho? Fabuloso, tá, gente? Com tipo um cachorro quente alemão. Ou também você pode comer com pretzel. Também eu não tenho pretzel aqui em casa. Eu teria que ir lá no supermercado Perini, do Shopping Rio Mar, para comprar a mostarda marrom adocicada, que é alemã, e o pretzel alemã, tá? Enfim, como eu queria cozinhar logo e trazer para vocês essa novidade, porque muita gente me pergunta como é que faz. Então, eu trouxe para vocês, tá, gente? Sem delongas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de culinária. Bem gostosinho para vocês, tá? Que eu fiz com muito carinho. Super beijo no coração de todos e gratidão por assistir esse vídeo até o final. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Brasil! Tchau, tchau, tchau!